Nesse outro BI, que é o nosso último BI, que eu chamo de simulação de carteira, ele já pega um monte de critérios, lembrando quais são os critérios, são critérios de valuation. Quando é que eu compro uma empresa? Quando ela estiver abaixo do valuation. Qual o valuation? Tem diversos critérios de valuation. Por exemplo, o Greenblatt, ele usava o critério que dizia que você tinha que olhar o retorno, pegar as empresas que têm o melhor retorno, e as empresas que têm um preço mais acessível, ou seja, o menor preço sobre lucro, que seria o maior poder de lucro, ou é veribidado. Se eu quiser fazer o Greenblatt puro aqui, por exemplo, eu vou pegar só isso aqui, vou pegar o Greenblatt puro, nesse próprio BI aqui. Eu quero só pegar o ROIC, o retorno, e pegar o poder de lucro, que é o preço sobre lucro invertido. Nesse critério, as empresas que estão em primeiro lugar, a chamada fórmula mágica de Greenblatt, ela não te dá um número, ela te dá quais são as melhores empresas baseadas em dois critérios. Um critério fundamentalista, que é chamado ROIC, retorno sobre o patrimônio líquido, e o segundo, que é a relação de preço e lucro. Então, ele diria aqui que a Alupar, Energia, Sul América, BMG, Ponte Açúcar, JBS, essas são as melhores empresas, de acordo com o ranking que o tal do Greenblatt chamou de fórmula mágica. Que empresa eu compro? Eu compro as empresas que estiverem melhor nesse ranking aqui. Por qual preço? Teoricamente, se ela está aqui, é porque ela está com preço bom. Você vê que essas empresas aqui, como eu me levo em conta o poder de lucro, e levo em conta o ROIC, essa parte aqui, por exemplo, do modelo de Grey, que eu vou falar daqui a pouco, ele está tudo verdinho, a maioria. Por quê? Porque leva em conta o poder de lucro também. E até mesmo o fluxo de caixa, está tudo verdinho. Verdinho significa que está hoje abaixo do preço chamado valor intrínseco. Então, me diga, você conhecia a fórmula mágica de Greenblatt? Eu escrevi aí no comentário, você já ouviu falar da fórmula mágica de Greenblatt? Você sabia que existia esse fator que você pode fazer um ranking, você pode pegar em qualquer lugar, no meu BI tem, você pode fazer em qualquer lugar esse critério, e colocar esse critério de uma tabela, pegar de algum site, de alguma coisa, do próprio site do Fundamento, você consegue pegar tudo lá, manipular e fazer essa comparação? Se você já fez isso, você com certeza vai chegar num resultado parecido com isso que eu estou fazendo aqui, que é um resultado que qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar. Então, escreva aí se você já usou, ou já viu, ou já conhece a fórmula mágica de Greenblatt, pessoal. Escreva aí nos comentários, para a gente saber se vocês estão acompanhando alguma coisa de mercado financeiro nos últimos anos. Eu não vou entrar na fórmula aqui, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo, eu faço um outro talado só falando dessa fórmula, que é bem legal. Existe uma outra fórmula que é a chamada, que é a fórmula que o Décio Bazin fazia, que levava mais em conta os dividendos, e aí o dividendo, eu vou colocar aqui o dividend yield, e ele levava em conta também a dívida. Só que ele não falava exatamente o que era a dívida, ele falava que era a dívida simplesmente. Então, você pegava as empresas que tinham maior dividend yield, e ele, na verdade, colocava dividend yield acima de 6%, mas você pode colocar com qualquer critério que você quiser, e melhor dívida. E aí você vai gerar um outro ranking aqui, na verdade, ele não era o ranking, ele pegava as empresas que tinham dividendos acima de 6%, e que tinham dívida controlada. Só que ele não explicava exatamente o que era a dívida controlada. Adivinha quem é que segue bastante os critérios do chamado Décio Bazin? Adivinha, qual é o investidor brasileiro que gosta muito de dividendos, e que segue os critérios desse tal Décio Bazin? É o mentor, tem o Décio Bazin como mentor, o nosso queridão Luiz Barsi. Então, o Luiz Barsi gosta de dividendos porque ele é um seguidor do Décio Bazin. E aí, o dividendo faz com que você entenda que aquela empresa está em uma boa situação, e que ela consegue já distribuir o dividendo, e a dívida diz que aquela empresa não está distribuindo o dividendo as custas do dinheiro que ela tem no caixa. E aí, nesse critério, você vai ver que tem lá Mitre, que tem Live, que tem Post, que nem está mais na Bolsa, Netins. E aí você tem algumas empresas aqui que tem um bom dividend yield, mas que tem também uma boa relação de dívida. Só que, como eu falei, eu não coloquei aqui o dividend yield como critério de 6%. Você pode até colocar, eu quero colocar aí no próprio BI, Ah, eu quero colocar aqui empresas que tenham dividend yield acima de 6%, 0.06. Aí, nesse critério aqui agora, eu vou mais ou menos fazer parecido com o que o Décio Bazin quer, tirar as empresas que não tenham dividend yield pelo menos 6%. Então, vai ter um filtro, vai ficar fazendo um filtro aqui. E aí, quando você, vou ter em lugar certo? Quando você faz esse critério, esse filtro, você passa a ter as melhores empresas com o melhor dividend yield, que eu não gosto muito, porque eu prefiro ver o poder de lucro, tá? As empresas têm o melhor poder de lucro, não o melhor dividendo. O poder de lucro é o poder de pagar dividendos. Então, eu faria, usaria o poder de lucro em vez de dividendos, e usaria a dívida. Então, a empresa paga no dividendo, o problema dela. Eu quero saber se ela teria condições de me pagar se ela quisesse. Tá bom? Então, o Sinibu perguntou aí do Greenblatt e o Sombra respondeu. É Greenblatt, isso aí, fórmula mágica de Greenblatt. E é encontrado em vários lugares, existem livros que falam sobre isso, hoje mesmo a gente estava falando sobre esse livro. E é uma fórmula poderosíssima para você pegar, assim, de cara, empresas que, teoricamente, estão baratas na Bolsa e que têm bons fundamentos. O que é bom fundamento no caso do Greenblatt? Retorno. O que é barato? Preço sob lucro baixo. Nesse caso, poder de lucro alto, que é o contrário. E aí você vai para outros critérios, que são os critérios do modelo de Gordon, do modelo de Greenblatt e do fluxo de caixa, que aí eu já prefiro ver lá no nosso Viagra, eu vou pegar datinhas. Vou botar aqui. Aqui você já tem um critério rápido, mas eu quero explicar um pouco mais do que é o nosso critério aqui. quando você pega... O que aconteceu aqui que eu não vi a Tim? Vou pegar aqui o UIS. Só para pegar uma empresa que não para de subir, a cotação ativamente. E aí, a UIS é um bom case, tá? E eu gosto até de falar, né? Uma coisa travou aqui mesmo. Ah, tá. Travou porque tá... Eu coloquei o negócio de Greenfield aqui e trava tudo. Sempre é importante entender os critérios que você está colocando, senão você faz a bagaça travar. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui a UIS. No relatório. E aí, vai falar aqui da UIS o que ela é, o que ela faz, vende seguros. A receita da UIS não para de crescer. O lucro da UIS é que deu uma quedinha aqui em 2020, é que voltou a subir de novo. E aí, você vê um caso importante. Nesse período de 2020 aqui, tem um período que a UIS caiu para caramba a cotação. Por quê? Porque começou a acabar, teoricamente, chegar perto de acabar a exclusividade ali que ela tinha com a Caixa Econômica e tudo mais. A pessoa ficou preocupada se ela ia continuar tendo rentabilidade boa ou não. Mas, há muito tempo, a UIS já estava se movimentando, fechando com o Banco Inter, fechando com outros parceiros. E mudando, tirando sua dependência da Caixa. E uma coisa que deveria ser boa, as pessoas enxergarem que ela faz uma coisa boa, a pessoa começou a enxergar que, como ela ia perder a boquinha, o negócio ia cair e a cotação começou a despincar. Só que aí, depois que viram que o negócio se acertou, a cotação subiu de novo. E a UIS é uma empresa que não para de crescer a receita, não para de crescer o lucro, cresceu de novo. Margem boa. Um retorno de 57%. Fantástico. Altíssimo. Caixa e lucro, sem dívida. A cotação dela voltou a subir, eu dei uma quedinha aqui em 2020, voltou a subir, a quedinha aqui em 2020, chegou a 7,48, agora voltou, já está em 17, pouco. O lucro dela está quase no máximo. Você vê, uma empresa dessa, com números excelentes, uma empresa daqui, pode ser usada uma small cap, 1 bilhão e 600 só. Poder de lucro de 7,39, já foi até maior, mas agora está 7,39. Você vê que uma empresa que tem um ROI gigante, entrega 7,49, porque esse número aqui, pessoal, PVPA, que é preço sobre valor patrimonial, infelizmente, é um número que acaba atrapalhando um pouco a UIS, mas ainda assim, deixa ela com um número bem legal de 7,39, que é o quanto que ela poderia pagar dividendo. Para ser liga 4,25 hoje, você vê que é quase o dobro aí, pelo menos uns 60, 70% acima da Selic de hoje. E ela ainda está crescendo. Ela estava muito mais barata em 2020. Então, o que é uma empresa barata? Guardem isso. Empresas baratas, são empresas que têm preço sobre lucro baixo, que têm alto poder de lucro. Se você pega o preço, divide pelo lucro, e esse valor dá um valor baixo, isso é bom. Então, a UIS, ela está cara ou está barata? Ela estava muito barata em 2018, 4,53, seu preço sobre lucro. Aí, ela foi para 8,6, caiu para 6,17, quando todo mundo começou a achar que o negócio estava ficando ruim. Aí, agora, todo mundo viu que está oba-oba, que está crescendo, que tudo voltou a ficar normal, 13,53. Ela já não está tão barata quanto estava. acho que a gente sabe, quem me conhece, sabe que eu sempre gostei da UIS, sempre falei bem da UIS e recomendo a UIS, mesmo estando com esse preço agora mais esticado. Porque a tendência da empresa de crescimento, olha o crescimento que ela vem apresentando nos últimos anos, 16,83 o crescimento da sua receita, com uma margem de 30%. São números bons. Se você pegar esse valor eixo aqui, a UIS pode subir muito mais. Pode chegar a 69, se continuar subindo desse jeito. Ou ela pode, pelo modelo de Gordon, chegar a 27. Agora, pelo modelo de Greyhound, ela deveria estar até mais barata. E eu vou explicar os três modelos rapidinhos, as pequenitas lá, mas eu vou explicar de novo. Esse modelo aqui leva em conta esses dois números, o preço sobre lucro, que o dela não está ruim, ele diz que tem que ser abaixo de 15. Está 13,5, está bom. Agora, esse número aqui tem que ser no máximo 1,5. E no dela está 7,8. Então, nesse caso, ela estaria cara. Só que o modelo de Greyhound, leva em conta o que eu falei, que é esse chamado ROE. O ROE muito alto, permite que a empresa tenha esse número aqui alto e continue boa. É um modelo bom, mas não é um modelo perfeito, é óbvio. Já o modelo de Gordon, ele leva em conta o dividendo. O dividendo médio dessa empresa, ele vai ser considerado. O dividendo futuro da empresa de 0,96, é uma taxa de desconto, que aí você pega o dividendo de hoje, leva a um valor futuro de crescimento médio, e depois você traz isso ao valor presente. Esse crescimento médio, eu estou sempre botando aqui a tal da perpetuidade, porque você pode ter diversos valores, mas eu sempre coloco esse valor médio, para não ficar um valor muito estranho lá na frente. Mas por esse critério, ainda assim, colocando um valor baixo aqui, uma taxa de desconto razoal, pode até ser maior, dependendo do risco Brasil e tudo mais, mas você tem aqui um valor que poderia chegar a 27. E pelo valuation, que você pega os fluxos de caixas de hoje, ou lucro, ou algum caixa, algum número, eu prefiro muito mais o lucro do que o caixa, mas todo mundo usa o chamado fluxo de caixa livre, e vai projetando para o futuro, olha o que eu falo, o crescimento médio da receita é 16%. Então, o que é a receita nesse caso? Esse número aqui, esse primeiro, crescendo, é 16% em média. A margem média da empresa, de 30%. O que é a margem? É isso aqui, a relação desse número com esse último número. Agora está 24%, mas a média é 30%. Então, se você pega essa receita crescente, com essa margem média de 30%, você tem um lucro médio aí, que é uma prótese do gerador de caixa, de caixa futuro, de mais ou menos, esse valor de 69,40, pegando o lucro, jogando para o futuro, nos próximos cinco anos, essa taxa de crescimento, depois jogando essa tal de perpetuidade, trazendo o valor presente, que é o jeito de você fazer o valuation pelo fluxo de caixa.